salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso Pong né a gente fez ele de um jeito bem simples vamos mostrar aqui como a gente deixou vou abrir ele aqui no navegador e ó bacaninha colisão movimento ok a gente controlando as nossas raquetes bacana vamos dar uma melhoradinha para deixar ele mais chique bom primeira coisa que eu vou fazer é trocar essa função aqui ela tá retornando colidir posso simplesmente simplificar o retorno se colidiu ou não né aí eu não preciso colocar aqueles valores ali nossa função fica mais simplificada o JavaScript aceita assim beleza vamos testar para ver bacana funcionando a colisão do mesmo jeito e é isso bom aqui a gente tá colorido né os nossos objetos eu posso colocar a constante Black vai funcionar do mesmo jeito porque aqui tem essa constante né não adianta eu colocar uma que não existe uma caninha funciona da mesma forma a mesma coisa eu faço aqui o branco vou colocar White também vai funcionar Ok joinha bom outro detalhe se eu declarei White aqui tudo para baixo vai estar configurado para cor branca mesma coisa ali para cor preta então eu posso remover todas as context fill style que não vai precisar né já eu tenho certeza que todas as de baixo tem que ser brancas e a gente simplifica o nosso código também bom aqui a raquete do PC ela tá descendo demais né tá indo lá para baixo já tinha corrigido isso só que na hora de escrever escrever acabei removendo o menos e coloquei um e beleza vamos dar uma melhoradinha aqui o nosso campo eu vou criar duas linhas para fazer o desenho do campo utilizar aqui o fio rect vai começar com 20 a posição x começar com 10 a posição y ela vai ter o comprimento da tela inteira menos 40 e a altura dela é de 20 beleza vamos testar para gente ver a gente da beleza vamos testar para a gente ver joia joia e a barrinha de cima para fazer o campo vou fazer a mesma coisa para baixo vou simplesmente copiar e colar aqui essa Barra vou repassar os valores vou mandar ela lá pra baixo, vai ser a altura da minha janela menos 30 beleza? o resto é tudo igual vamos testar pra gente ver atualizar né, F5 joia joia então as duas barras aí melhorando aí o aspecto do nosso jogo bom, agora a gente tem que limitar a posição dos tacadores né, das raquetes elas não podem passar ali da nossa faixa branca então agora eu vou colocar limites, ao invés de 0 vai ser 30 e pra baixo eu vou tá removendo 30 também pra ele não pegar tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima do nosso campo belezinha tá funcionando ali agora a gente vai fazer o mesmo pro player direito, no computador o limite dele vai ser de 30 e aqui menos 30 vamos testar pra ver joia joia bacana ó tanto pra cima quanto pra baixo joia vamos continuar agora eu vou tá empurrando a minha raquete pra frente pra se alinhar ali com o nosso campo e a mesma coisa ali pro player 2 vou tá puxando ela e colocar em 40 vamos testar pra ver bacaninha nem sei se é assim ficou melhor assim bacana agora a gente vai fazer o mesmo pra bolinha a bolinha tá passando ali pelo campo então a gente vai limitar ela também bem simples aqui ao invés de 0 vou colocar 30 e o limite eu vou tirar 30 mais os 20 da altura da bolinha então vai dar 50 e é o suficiente vamos testar joia joia tanto pra baixo quanto pra cima são detalhes aí né bacana bom agora a gente vai fazer o desenho do centro do campo são algumas linhas deixa eu juntar vou criar um laço for pra gente poder fazer várias linhas traçadas é até bom pra gente ver como é a síntax no javascript a gente declara a variável diz o quanto que ela começa até quanto que ela vai contar e o contador é e mais e mais é a mesma coisa do c do java mas é bom a gente conferir porque sempre tem uma diferencinha em alguma coisa aqui a gente vai desenhar vários retângulos eles vão começar no meio do campo né então é canvas comprimento dela dividido por 2 e eu vou puxar em 10 pixels pra gente poder centralizar a posição y eu vou começar em 30 o comprimento dela vai ser de 15 e a altura de 40 eu vou estar multiplicando aqui o i vai estar contando 6 vezes então vai ser 6 vezes 60 ok vai criar 6 linhas pra gente com 60 pixels bacana joinha tá ficando mais legal o nosso projeto né beleza agora a gente vai deixar o nosso jogo um pouco mais competitivo lá o player nunca perde o player 2 então agora eu vou aumentar a velocidade da bolinha tanto o x quanto o y vou colocar aqui 250 e aqui embaixo eu vou diminuir a velocidade do player do pc pra poder a gente ter chance vou colocar em 1 vou colocar em 2 ok ele vai se mover a cada 2 pixels e vai dar pra gente ganhar aí competir vamos testar vamos testar pra ver beleza agora eu tenho que fazer um ponto né eu sei que dá porque eu já testei agora oh joia joia eita belezinha dá pra ganhar a outro ponto joia agora a gente vai colocar outros textos dos nossos pontos vou criar uma seção aqui vou comentar aqui pontos bem no final e é mais uma instrução nova pra gente aí context.fonte a gente vai criar uma fonte primeiro aqui a gente define as propriedades dela né vou colocar o número de pixels com 60 é só px eu posso escrever aqui se é areal se é negrito beleza vou deixar normal vou colocar a fonte digiface que eu já mostrei como baixa ela né se o pessoal não tiver coloca qualquer uma outra é só um exemplo aqui embaixo a gente vai colocar o nosso texto context.fueText e eu vou criar uma variável pra colocar esses pontos na verdade eu vou criar duas uma pro nosso player colocar aqui pts1 e uma pro pc colocar aqui pts2 ambas aqui começando com 0 e eu vou colocar o pts1 primeiro os pontos ali da esquerda a posição x vai ser o comprimento da nossa janela dividido por 3 né um terço dela ok a y80 e vamos fazer um teste joinha ficou bacana né é isso aí bom agora a gente vai fazer o mesmo pro pc context.fueText entre parênteses a gente põe a nossa variável pontos 2 vai ser o comprimento da janela todo menos o comprimento da janela todo dividido por 2.5 foi o valor que eu achei mais perto aí ok posição y80 também e vamos testar pra ver bacana ficou bem centralizado aí agora a gente vai fazer os nossos pontos contar né aqui é bem fácil a gente vai vir aqui da onde a bolinha passou só que a gente tem que verificar se ela passou pela esquerda ou pela direita também é fácil vou colocar a posição x se ela for menor que 40 pode ser quer dizer que ela passou pelo meu lado do campo né se caso não passou pelo lado do campo do computador então eu vou colocar os pontos 1 vão estar sendo incrementados coloco 2 pontos e aqui vai ser os pontos 2 vão estar sendo incrementados estou narrando o vídeo aqui estou achando que eu inverti as coisas acho que os pontos quando você perde o computador que ganha mas agora já foi vamos testar para ver bacana funcionando o contador do player 1 agora tem que fazer um ponto para poder contar lá jóia player 2 também está funcionando bacana é isso aí qualquer coisa é só inverter jóia jóia bom para finalizar agora a gente vai colocar sons no nosso jogo é simples a gente vem aqui no google eu digito pong som effect ou qualquer coisa assim aqui apareceu a primeira opção tem os 3 sons do pong beleza é só captar ele com o formato factor ou com audacity que eu fiz ali está aqui os 3 sons parede raquete e ponto e a gente vem aqui e declara como constante o primeiro vai ser o som da parede quando a bolinha bater no teto ou no piso ele vai ser igual a um novo áudio aqui a gente coloca o endereço do nosso som parede.mp3 ponto e vírgula e aonde vai colocar isso quando a bolinha bater no teto então eu vou colocar parede.play abre e fecha parêntesis ponto e vírgula belezinha já dá pra testar bacana funcionando aí para poder executar é bom a gente dar uma mexidinha no volume do áudio que as vezes o som não sai vamos criar constantes nos nossos próximos áudios a gente vai fazer o som da raquete ambas a mesma coisa eu coloco o endereço .mp3 que é um objeto por isso que tem o new a gente vem aqui nas colisões toda vez que a bolinha bater em qualquer uma das raquetes a gente chama o som raquete.play ok mesma coisa aqui para o segundo play simples simples vamos testar para a gente ouvir aqui é .mp3 ok beleza agora a gente vai fazer o som de quanto se faz pontos colocar aqui . igual a new audio mesma coisa o endereço .mp3 e aqui é sempre que a bolinha passar tanto para a esquerda quanto para a direita beleza deixa eu colocar aqui a ordem do maior para o menor . 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 pra ver, joinha, tanto pro player 1 quanto pro player 2, joia joia, bom as vezes ele pode enroscar em cima ou embaixo, pra isso não acontecer eu vou estar posicionando o nosso y em forma aleatória, o y da bolinha né, assim a gente não fica com o jogo repetitivo, vai ser mais aleatório, pra isso nós vamos utilizar na biblioteca math a instrução handle, então é math.handle, vezes a gente coloca o valor que a gente quer ali sortear, comprimento da janela é 400, mas eu vou colocar 300 pra não nascer lá embaixo em cima da barra, só que aqui tem um problema né, ele vai nos gerar valores quebrados, 0 ponto alguma coisa, 1 ponto não sei quanto, e eu não quero isso, eu quero valores inteiros, então pra corrigir isso, vamos utilizar uma instrução que está dentro da própria math, que é o math.floor, ele vai arredondar pra cima, a gente coloca a nossa instrução aleatória dentro, e eu também não quero que nasça na posição 0, porque senão vai bater na barra de cima, então eu vou estar empurrando mais 30, então basicamente ele vai sortear de 30 até 330, beleza? dessa forma o nosso jogo vai ficar bem aleatório, não vai ter aquele ritmo na hora de bater a bolinha em cima ou embaixo, vamos testar pra ver, ah sim, a instrução não é aqui não né, aqui é quando bate no teto ou no piso, é lá em cima, quando a bolinha passa, quando você faz pontos ou perde pontos, beleza? ele vai nascer numa posição aleatória, mas sempre no meio da tela, vamos testar pra gente ver, bacaninha, a bolinha some lá em cima, nasce aqui embaixo, no meio, e com isso a gente finaliza o nosso joguinho. joia, joia, fizemos bastante coisa aí, aprendemos várias funções novas, e deixamos o nosso jogo mais legal ok, bacana, é isso galera, espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou dá um like aí no nosso vídeo, e compartilhem o nosso vídeo aí com o pessoal pra ajudar o canal, beleza? beleza? até a próxima com mais programação, valeu!